Gira carro a céu, roda avião Pula saci, coelho no chapéu, flores na mão Choro de rir, a sombra do tempo Na tela da vida É vela no vento, é bala perdida Quarto de papel, céu de algodão Caco de giz Coelho no chapéu, flores na mão Choro de rir, a sombra do tempo Na tela da vida É vela no vento, é bala perdida Som de arco-íris no ar Luz de verso bom pra cantar Gira carro a céu, roda avião Pula saci, coelho no chapéu, flores na mão Choro de rir, a sombra do tempo Na tela da vida É vela no vento, é bala perdida Som de arco-íris no ar Luz de verso bom pra cantar 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 Luz de verso bom pra cantar